Aê, quem sabe na próxima volta a gente se encontra, sem saber, né, sem saber Sem saber, nós deixamos de lado quem mais precisa de nós Eu queria que ouvisse minha voz, sabe, nós ficamos sozinhos tendo medo de ser sós O egoísmo é o sentimento feroz, sabe, o que queremos, como agiremos certo entre nós Nós somos o pior dos animais, sabe, saudade é foda, arrependimento incomoda Lágrimas caem no chão causando a dor de quem se foi sem saber Esquece o motivo nunca, é o travesseiro na nuca, só lembrança maluca Nossos planos pro futuro, nossos planos não contatos, sem religião eu julgo Apelo desesperado que eu te encontro, faz parte da minha missão de morte Aprendo sobre minha alma, é só não cantar com a sorte que eu te encontro Chegamos sem saber, partimos sem saber o que vamos fazer a esse ponto Não há o que dizer pra confortar essa dúvida Não há o que fazer pra consertar o que quebrou Não tem jeito, tudo bem, de tudo bem, não tem nada De tempo e silêncio é construída essa estrada Não há o que dizer pra confortar essa dúvida Não há o que fazer pra consertar o que quebrou Não tem jeito, tudo bem, de tudo bem, não tem nada De tempo e silêncio é construída essa estrada E as lembranças boas são acompanhadas da saudade O verdadeiro amor vive pra eternidade Nada foi a toa, tudo é o simples mecanismo da verdade Trazendo arrogância ou humildade E o que escolhemos vai nos preparar pro que virar Cada perda é mais difícil entender porque viemos E o que disser precisa se tornar o que fará Pois quando a morte chega estraga qualquer logo menos Foda Foda Sem saber Sem saber Nós deixamos de lado quem mais precisa de nós Eu queria que ouvisse minha voz Nós ficamos sozinhos tendo medo de ser sós E o egoísmo é um sentimento feroz O que queremos, qual mais queremos, certo entre nós Nós somos o pior dos animais, sem saber Saudade é foda, arrependimento incomoda Lágrimas caem no chão causando a dor de quem se foi, sem saber Dizemos mais do que deve ser dito Fizemos menos do que deve ser feito Erramos nisso, sabe A vida de todo poeta é um martírio E não existe uma solução pra esse grande conflito Perdemos amores, ganhamos vícios Trocamos por uma onda instantânea e um oceano infinito Marcou pra mim um momento bonito Uma pena quebra todos os seus motivos Não há o que dizer pra confortar essa dor Não há o que fazer pra consertar o que quebrou Dizem tudo bem, de tudo bem, não tem nada De tempo e silêncio é construída essa estrada Não há o que dizer pra confortar essa dor Não há o que fazer pra consertar o que quebrou Dizem tudo bem, de tudo bem, não tem nada De tempo e silêncio é construída essa estrada Sem saber Sem saber Sem saber Nós deixamos de lado o que mais precisa de nós